E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez um vlogzinho aqui pra vocês, vlogzinho pós-natal, pré-ano novo, tá certo? E mano, hoje é um unboxingzinho, vocês estão vendo aí na descrição, beleza? Eu bati no microfone, foi bom, mas mano, cadê o unboxing? Cadê a caixa? Cadê o presentinho, mano? Cadê? Vem cá! Eita porra! Peguei, mano, peguei aqui o presentinho, olha só, mano, presentinho aqui, cara, pra eu abrir pra vocês, tá certo? Convenientemente aqui, mano, eu já tinha o meu estilete no colo, olha que coincidência, né não? Enfim, galera, é o seguinte, microfone tá funcionando, microfone tá funcionando, ótimo, entendeu? Ótimo, rapaz! Enfim, galera, antes da gente abrir essa caixinha daqui, eu só queria falar quem me mandou, que foi uma loja virtual, galera, chamada Banzica, tá certo? Eu vou deixar o link dela bem aqui na descrição, vai ser o primeiro link da descrição, tá certo? E vou tá mostrando, vai tá passando agora aqui na tela pra vocês, um... a cara do site, né? Como é que ele é? Manos, é um sitezinho que vende muitos conteúdos voltados pra jogos, vende conteúdos de times profissionais de jogos, de youtubers também, mas vende muita coisa de jogo, como de Vibon6, de CS, de Dota, de LOL, do próprio YouTube tem coisa também, cara, tem almofada, tem placa, tem chaveiro, tem capa de celular, tem camisa, tem mousepad, mano, tem um monte de coisa lá, vão lá dar uma olhada que é bem interessante, tá certo? E, manos, mais uma coisa, só pra vocês aí, vai ter um códigozinho promocional, velho, aqui na descrição também pra vocês entrarem, vou deixar ele na tela aqui agora também, porque eu ainda não decidi como é que ele vai se chamar, mas, enquanto eu estiver editando, eu já vou ter decidido, beleza? Mas, enfim, vamos abrir esse presentinho que a Banzica me mandou, manos, eu já sei o que é, vocês não, eu acho, pelo menos que não, beleza? Então, velho, só vamos abrir essa bagaça. Beleza, galera, vamos lá, ação aqui, então, abrir essa bagacinha, essa bagaceira, ó o barulhinho aqui, abrindo as coisas, eu já tô vendo os durexinho aqui do pacote, olha só, abrimo, opa, pá, abri, velho, presentinho de Natal que a Banzica me mandou, ele não chegou hoje, tá certo? Eu tô postando esse vídeo provavelmente dia 27 ou 28, ele chegou, caras, no... no Natal mesmo, chegou dia 24, né, chegou na véspera, na verdade, do Natal, e eu falei, não, caras, eu vou abrir isso daqui só depois, tá certo, mano? Então é o seguinte, abri por aqui, não vi o que tem dentro ainda, mas eu já tenho uma ideia. Manos, vou mostrar pra vocês e vou olhar ali a tela pra ver o que tem dentro, beleza? Olha só, olha só, nossa, veio sim o que eu queria, manos, caraca, Banzica, muito obrigado, deixa eu amassar aqui esse barulhinho gostoso, amassando a bolinha, uh, nossa, quase que foi sexta, vocês viram ali atrás? Enfim, galera, vamos abrir esse bagulho, isso daqui foi o que eu tinha pedido pros caras, eram uma... são várias placas, plaquinhas pra prender na parede, tá certo? Das classes do Raybon 6, que vieram de... DLC, né, a... Blackbeard, a... Valkyria, a Frost, tem a Ribana, o... Eco, Capitão, eu acho que é isso, eu não sei, nós vamos ver agora, beleza? Tô abrindo aqui pra vocês, e manos, que delícia, manos, ó, já saiu dois, tá certo? Que já já eu vou mostrar pra vocês, eu vou tirar tudo das caixinhas por enquanto, beleza? Deixa eu só mexer aqui rapidão, beleza, galera, não é as caixinhas não, é tirar dos plásticos bolha, né, mano, tem muito plástico bolha aqui, ó, saiu mais dois, tá certo, saiu mais dois aqui, pá, deixar aqui, e cadê os outros? Tem que desenrolar, mano, é muito plástico bolha, tá certo? Olha só, mais doisinhos saiu, tá por classe aqui, né, por DLC, olha só, então eu vou abrir, então eu vou mostrar pra vocês também na ordem das DLCs, beleza? Mas antes disso, galera, olha só, deixa eu ver se eu consigo achar um que não foi estourado ainda, ah, que delícia, cara, a maioria já foi estourado, ó, aqui, nossa, cara, melhor som do mundo é estourar isso daqui, sério mesmo, enfim, galera, vamos jogar isso aqui fora também, será que vai ser? Olha só, não, é muito leve, enfim, galera, vamos lá, caras, isso daqui, antes de eu, eu vou mostrar de costas pra vocês, né, isso aqui são adesivos muito fortes, tá certo? Então se vocês forem colar na parede, tenham certeza que vão colar reto, retinho, tá certo? Sem estar torto, e no lugar onde vocês querem que ele fique pra sempre, tá ligado? Deixa eu chegar mais perto aqui da câmera, pra ficar mais clarinho, olha minhas olheiras aqui, é de gravar tarde pra adiantar pro Natal, dá nisso. Enfim, galera, cara, são várias plaquinhas, tá certo? Isso aqui tem mais ou menos, eu tenho 15 por 15, eu acho, né, a diagonal é um pouco maior, deve ter 20, eu acho, tá certo? Enfim, galera, manos, então eu vou mostrar pra vocês, placa por placa, tá legal? E no final eu vou mostrar ele grudado já na parede, que eu vou grudar ali, bem do ladinho, tá vendo aqui? Deixa eu, aqui, tá vendo ali o meu quadro do GTA V? Então, bem do lado, vão ter as classes do Raybon 6, vão ser só 3 DLCs, 6 placas, pra ficar do mesmo tamanho do pôster, e uma das DLCs eu vou ter que deixar em outro ponto do meu quarto, ainda não sei qual, tá certo? Mas enfim, vou mostrando logo, sem enrolação, lembrando a Banzica que me mandou isso aqui, vamos lá dar uma olhada, e é realmente muito barato, tá certo? Bem, a primeira aqui é a Frost, olha só aqui pra vocês, a Frostzinha, mostrar aqui de perto, pá, cara, muito bonito mesmo, muito bonito, caras. O segundo aqui que veio junto com a Frostzinha na DLC do Canadá é o Buck, eu tinha me esquecido do nome do Buck quando eu falei no início do vídeo, olha só o Buck aqui, a classe dele, e vocês veem que não é só um quadrado, tem um relevo aqui, tá ligado? Que eles cortam em volta, que é realmente igual a como é no jogo, né? Tem uns negocinhos do lado de fora aqui, enfim, o Buck e agora a DLC dos Estados Unidos, vamos começar pelas de defesa, depois pelas de ataque, né? Tem aqui a Valkyria, olha só que da hora, a Valkyria zona, cara, bonitão, deixa eu virar certinho, assim, olha só, cara, a Valkyria, linda, beleza, cara, muito bonita a escolha de cor também, né? O tom do amarelo ficou muito bonito, do azul, olha só, tem aqui o Blackbeard, que foi nerfado na última atualização que eu joguei, pelo menos, e aquele escudo ficou quase que inútil. Lógico, ele não morre mais com um tiro, mas ele não é invencível mais que nem era antes, né, caras? Então tá aqui o Blackbeard, boladão, bonitão, mano, adorei essa caveira, velho, na moral. Ubisoft mandou muito bem na construção, vamos lá, agora os BR, né, mano? É lógico, não podia esquecer dos BR, nossa, eles quase que se colaram aqui. Vamos lá, tem aqui a caveira, tá certo? Olha só, caveirona, caveirosa, pra... de defesa brasileirinha, tá legal? E tem o Capitão, o Capitão, rapaz? Capitão, se não me engano, Souza, que tem no jogo, né, o nome? Enfim, mano, tá aqui, também a tag zona do Capitão. E agora, lógico, as últimas, mas não bem nos importantes, cara... Ah, não, essa é de ataque, quase que eu fiz, né? Vamos manter a ordem, tem aqui o Echo, tá certo? De defesa, olha só, faltou eles que eles podiam ter cortado em volta aqui, né? Mas tudo bem, eu não sei, na verdade, eu acho que no jogo ele não é. Eu acho que no jogo ele tem esse pretinho daqui mesmo. Ele é cortado só em cima, né, que é o dronezão que ele usa, né? Com... 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 não é PM, é... com o negócio que atordoa, né, o inimigo, enfim. Dronezão do Echo, tá certo? E a última aqui, mas não bem, dos importantes, a Ribana, mano. Olha só, com a shurikenzona que explode parede, né, rapaz? Cara, muito da hora, muito legal mesmo. E, caros, pra vocês terem uma ideia do preço disso daqui, olha só. Eu ganhei isso daqui, logicamente, mas eu vi o preço, eu consultei. Esse pacote daqui, deixa eu ajeitar certinho pra vocês, né, bolso, olha só. Esse pacote daqui, os brasileiros mais os japoneses, é R$35, mais o frete, logicamente, mas é R$35, caras. É muito barato, é um negócio muito bem feito, é plástico, mas é um plástico bem resistente, bem grossão. Dá pra ver aqui a grossura dele, né, rapaz? Então, mano, e logicamente, o outro pacote que veio, foram dois pacotes que eles me enviaram, né? O outro pacote foi o Bucky, a Frost e o Blackbeard e a Valkyria. Juntos também é R$35, cara. Se eu não me engano, separado, só dois, assim, eram uns 15, vou dizer, não, 15 não, é mais caro. É 16 ou 18, alguma coisa assim, tá certo? E aí os dois juntos dá R$35, tá? Enfim, galera, mais o frete. Enfim, pessoal, é muito, cara, isso daqui, deixa eu colocar o que eu mais gosto aqui na frente. Cadê o Capitão? Vai lá, eu gosto muito do Capitão, eu gosto do Blackbeard também, mas enfim. Isso daqui tudo, caras, junto, é muito barato, é tipo R$70, tudo junto, mais o frete, tá certo? São o quê? São oito placas? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito placas, tá certo? Por R$70, né? Mano, é realmente muito da hora. Pra quem curte o jogo, vale muito a pena, tá certo? É um negócio que vai ficar aqui, mano. Se eu não tirar, fica anos. Ele dura, né? Anos, tá certo? Mas é lógico, não é só isso que a Banzica vende. Ela vende um monte de coisa, é uma nova parceira aqui do canal. Como eu já disse, ela vende chaveiros, vende mousepads, vende chinelo até, mano. Vende camisa, vestuário, né? Vende pulseira. Vende um monte de coisa relacionada a jogos, vende almofada, cara. Um monte de coisa. Eu não vou lembrar agora de tudo que eles vendem. Mas tá aqui o link na descrição pra você conferir. E é lógico, se você quer um descontinho, uma promoção, tem o meu código também pra você utilizar na compra de qualquer coisa lá. Beleza? Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho. Ah, não. Calma aí, rapá. Eu vou colar isso ali, moço. Vamos nessa. Beleza, galera. Vocês querem ver como é que ficou, né, rapaz? Então, olha só, moço. Olha como é que ficou isso aqui, rapá. Mano, ficou muito da hora, velho. Ficou meio curtinho assim, né? Porque são só dois em cada lado. Se tivesse mais uma linha aqui, ia ficar da hora. Tem outras classes lá na Banzica também. Tem o Capcom, tem o Jäger. Mano, tem muito. Tem muitos. Eu acho que tem todos. Não tenho certeza, tá? Vai lá dar uma olhada. Velho, coisa de muito boa qualidade, mano. Pra eu gravar aqui, vai estar aparecendo na Facecam pra vocês. Beleza? Caras, vai ficar da hora. Vai ficar show. Ficou show? Não vai, não. Ficou, né, rapaz? Enfim, mano. Vai estar aparecendo agora de fundo nas lives, nas gameplays e tudo mais. Caras, esses quadrinhos aqui, mano. Ficou muito legal mesmo. Espero que vocês tenham curtido mais um video aqui, cara. Se curtiu, não esqueça de deixar o like. Lembrando, se você curtiu o produto, vai lá olhar na Banzica, tá certo? O site dele está na descrição, o primeiro link, junto com o código promocional pra vocês. Então, mano, só vai lá, beleza? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Lógico, não esqueça de se inscrever no meu canal, clicando bem aqui em cima, tá certo? Então é isso aí, time. Ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Fui!